Aleluia ao Senhor Aleluia, cante ao Senhor Aleluia ao Senhor Aleluia, cante ao Senhor Amém. Aleluia, aleluia, ao Senhor, ao Senhor, aleluia, aleluia, cante ao Senhor. Cristo já ressuscitou, aleluia, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, aleluia, tudo com sua majestade, aleluia, e para sempre reinará, aleluia, 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 aleluia Faço do céu meu alvo E o nome de Jesus engrandecer E a Deus louvar Aleluia! Glória ao Senhor! Aleluia! Cante ao Senhor! Aleluia! Aleluia! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor!